Você não é justa, não concordar é uma coisa da sua opinião, agora você surtar daquele jeito, não linda, até citar a pensão da mulher, você quer mandar na minha, ah eu vou citar, porque a pessoa chega, eu não tô nem aí, não, olha só, olha só, deixa eu te falar, ué, eu falo mesmo, querido, e não recebo, você quer se vitimizar, Solange, como você falou, vilão, vilão não ganha real, e vitimismo também não ganha não, viu, não, eu não tô me vitimizando não, isso é verdade, todo mundo sabe, ninguém quer saber, ver se você ganha dois mil reais de pensão, você sabe, você sabe, você sabe,